Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E rapaziada, eu vou fazer um convite. Fiquem aqui os 10 minutinhos que eu vou falar. Vamos trocar uma ideia olho no olho. Não sei se esse vídeo vai chegar a muita gente, afinal é um vídeo que não tem o perfil de viralizar. Mas eu acho que é uma ideia importante pra gente trocar. É uma ideia importante pra gente ter, principalmente a galera que acompanha aqui o canal. Porque nos últimos dias eu fui acusado de passar pano. Eu fui acusado de não entender de futebol, sabe? Eu fui acusado de várias paradas por não querer condenar jogadores, o treinador, o processo, o projeto, o planejamento. Porque quando você tá com raiva, você tenta focar sua raiva em alguma coisa. Mas eu acho que o torcedor do Atlético, ele está atirando pra todo lado de uma maneira que não faz muito sentido. Sabe? Ele tá atirando pra todo lado nesse começo de temporada, que é só um começo de temporada. Já atirou pra todo lado ano passado. Até mesmo quando o clube reagia, o torcedor reclamava, cobrava, pedia um estilo de jogo diferente. Estilo de jogo que tirou o Atlético de uma zona de rebaixamento e botou numa briga por Libertadores. Que fez o Atlético chegar em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim não era suficiente. O torcedor do Atlético que, na má fase do ano passado, xingava tudo e todos. O torcedor do Atlético que, em alguns momentos, grita desesperado pelo retorno de um passado vitorioso. Mas esquece que, pra esse passado vitorioso acontecer, teve que rolar o processo. O processo é muito importante. Eu acho que, no futebol brasileiro em geral, não vou resumir essa, não sei nem se é crítica, mas essa constatação ao torcedor do Atlético. No futebol brasileiro se tem um gosto muito grande pela vitória. Às vezes, maior do que o gosto pelo jogo. E o futebol, cara. O futebol vem mudando. O futebol vem fazendo com que a vitória seja cada vez mais disputada. Mas por que o futebol vem mudando? Eu acho que passa por um ponto bem específico. Tecnologia. Tecnologia. Quando você tem tecnologia, quando você tem ferramentas de estudo na mão de qualquer um. E eu uso sites profissionais de análise de desempenho, que treinadores, analistas usam. Imagina dentro de um clube de futebol. Sabe? Então, quando você tem essa questão da tecnologia, um acesso amplo e diversificado. Não acesso das mesmas pessoas ou dos clubes mais ricos. Você vai conseguir entender pontos fragos, pontos fortes. Seus e o do seu adversário. Sabe? Então, não é mais um mistério, porque o Flamengo é um grande time. O autor conseguiu decifrar e a gente derrubou o Flamengo. A gente ganhou do Flamengo. Mas também não é um mistério os defeitos desse time de aspirantes. E o operário veio aqui e derrubou o Atlético. Derrubou com situações que a gente, é um simples jornalista, falei antes da partida. Pressão, jogo em profundidade. O destaque do Jean Carlos. Hoje, o futebol, ele não é mais o mesmo da década de 80. Hoje, o futebol não é mais o mesmo da década de 90. Hoje, o futebol não é o mesmo de 2015. O futebol é cada vez mais objeto de estudo, mais objeto de análise, mais objeto de desafios mesmo. Que é um desafio você achar um ponto fraco em meio a um time que ganha tudo. Como é o Flamengo nacionalmente, como é o Atlético estadualmente. Então, eu acho que a gente precisa começar a entender que mudou. Que mudou. Que o futebol, mais do que o duelo de 11 jogadores... Porque o duelo de 11 jogadores é muito relativo. Você pode ter 11 jogadores melhores do que seu adversário. Mas se seu adversário tiver uma estratégia melhor... Sacou? Então, eu acho que quando a gente perde de 4x0... E a gente não aceita uma explicação mais ampla do jogo... E a gente fica pensando... Faltou vontade. Gente, futebol não se resume à vontade. Futebol não se resume à vontade, à raça. Isso é uma explicação simplória de profissionais pouco capacitados... Que não conseguem ler o jogo... E acabam tendo muito espaço na mídia... E construíram isso na cabeça do torcedor. Sabe? Às vezes falta movimentação... Às vezes falta proatividade... Às vezes falta... Até mesmo a capacidade de se encontrar em campo. Mas isso é base de estudo, de treinamento... De melhora. Por que, cara? Eu não sei aí quem... Sei lá... Passou numa faculdade... Pública... Passou numa faculdade pública... Faculdade pública você tem vários benefícios... Algumas são referências... Na questão do ensino... Desqualificam pro mercado de trabalho... Você não tem mais uma mensalidade pra arcar... No seu mês... Ou no seu processo de construção... Didática... Sabe? Tem seus benefícios... É uma vitória você conseguir estar entre os poucos... Alunos que... Se superam e estão lá... Mas você lembra dos processos? Você lembra? De tudo que você teve que passar... Pra chegar nessa faculdade pública... As provas que você estudou... As matérias que você não entendeu... As notas ruins que você tirou... Ou até mesmo... Você que tá no trabalho dos seus sonhos hoje... Não sei se tem um advogado aí... Que tá no escritório foda... Cara... A quantidade de... Noite acordada que você passou... Pra... Uma matéria específica na faculdade... Que você não conseguia entender direito... Ou você aí... Que conseguiu comprar a casa dos seus sonhos... O carro dos seus sonhos... Não foi complicado... Dia a dia juntar dinheiro... Dava vontade de gastar... Às vezes não conseguia juntar... O que eu tô mostrando... Tudo na vida é processo... Tudo na vida é processo... A gente tem que estar disposto... A perder... Entender nossos erros... E melhorar... Porque só assim a vitória vai chegar... Não existiu... Nenhum caminho uniforme... Vitória, vitória, vitória... Vitória, vitória... Vamos ser sinceros... Se fosse assim... Nem teria graça... Se fosse assim... Nem teria graça... Mas não teria mesmo... Não teria mesmo... Então eu fico com medo... Cara... Do Atlético... Ser o clube diferente... Que é... Ter iniciativas fodas que tem... E acabar entrando numa rota de um... De um... Resultadismo... Muito... Por tudo que aconteceu recentemente... E foi mérito de processos... O Atlético não foi campeão da Copa do Brasil... Porque ele tinha um time bom... E era isso... Foi campeão da Copa do Brasil... Porque o processo deu certo... Prospecção, desenvolvimento... Porque ele conseguiu achar um bambu... Pouco aproveitado no Santos... Mesma coisa que tá fazendo agora com... Com o PP do Flamengo... Jogador pouco aproveitado... Foi o Cetadini... Autor do gol da final... Mesma coisa... Bruno Guimarães... Sabe... Pode falar até mesmo do Nicão... O Atlético... É um time... Que chegou até onde chegou... Em vários momentos... Sendo... Eficiente... Sendo coerente... E sendo disciplinado... Pegando o caminho mais longo... Minha mãe sempre me ensinou que o caminho mais longo... É o melhor... Porque você... Sua mais... Você tem mais trabalho... E no final você vai dar mais valor... Em vários momentos eu vejo a torcida do Atlético... Querendo respostas rápidas... Resoluções rápidas... E o dinheiro em vários momentos consegue comprar isso... Mas será que vai se sustentar? Será que vai ter uma base... Eu não estou falando base... Jogadores da base... Que vão conseguir... É... Se manter... Porque você está sujeito... A um fracasso... Contratando um time maço... E contratando um time... Da maneira que o Atlético faz... Que vai se formando um time cada dia melhor... Aí imagina... Uma eliminação na Libertadores... E uma eliminação na Copa do Brasil... As premiações que se imaginava não chegam... E aí... Como é que fica? Como é que o clube vai se sustentar? Como é que o clube vai se manter? E a próxima temporada? E os funcionários? E os jogadores? Sabe? Parece uma discussão meio óbvia... Mas... Essa ânsia pela vitória... É... É um pouco doentia... É um pouco doentia... E eu repito... Eu não estou falando só do torcedor do Atlético... Eu não estou falando de todos os torcedores do Atlético... Eu estou falando da maneira que a imprensa... Que os clubes mesmo... Lidam com o futebol no Brasil... É muito errado... É muito errado... Sabe? Não é que eu sou... Porra... Voz absoluta... Mas você só vê o que acontece... Até mesmo o Flamengo... Que investe milhões... Começou esse projeto em 2013... Foi campeão da Copa do Brasil... De maneira quase acidental... 2014... 2015... 2016... 2016... 2017... 2018... 7 aninhos... 7 aninhos... Para chegar a 2019... Sabe? Palmeiras... Palmeiras teve uma resposta mais rápida... Mas sei lá... Vou pensar aqui... O Chelsea... O Brunão... Não sei se vai ver o vídeo... Mas pode falar... Quantos anos o Chelsea... Desde a chegada do Roman Abramovic... Quando começou a botar dinheiro... E não deixa de ser um projeto... Um projeto tem investimento... Não deixa de ser um projeto... Mas... Desde quando ele começou a botar dinheiro... Até ganhar a Champions League... Lá no gol do Drogba... Sabe? Manchester City... Paris Saint-Germain... Ainda não ganharam... O que eles almejam... Eles investem para ganhar a Liga dos Campeões... E ainda não ganharam... Mas aí... É o seguinte... Você pode ter fé no seu projeto... O famoso... Trust in the process... E... Manter... Aprimorar... Mudar... Alternar... Acertar... Lapidar... Até chegar ao sucesso... Que você imagina... Ou você pode desistir de tudo... E mudar tudo... De uma hora para a outra... Como alguns suplicaram aqui... Querendo saída de Lazzarone... Querendo saída de Altoori... Querendo saída de Jajá... É só um menino... É só um menino... A gente não pode ignorar... Esse fator... É só um menino... É um garoto... Informação... Vai se desenvolver... Vai melhorar... Vai aprender... Vai ser lapidado... São três primeiros jogos... De garotos... Até mesmo... 4x0... Que foi... Foi um jogo... Cara... Que... Poderia ter sido diferente... O Operário foi melhor... Grande parte do jogo... Mas quando o Atlético... Conseguia... Buscar... Os caminhos... Que levavam ao gol... E ameaçou sim... O gol do Simão... Foi chance do Cauã... Foi chance do Iago... Foi chance do... Do Mingote... Principalmente... Quando o time... Estava se encontrando... E o campo tomou o gol... E desmontou psicologicamente... Óbvio que desmontar psicologicamente... Não anula... Tudo que aconteceu depois... Mas falar... Que não teve nada... No jogo... É mentira... Tentar arranjar um culpado... É extremamente ineficiente... Ah... Mas depois termina a temporada... E o Atlético não ganha nada... Beleza... Tá tudo bem... Entende onde errou... E tenta retomar... De maneira diferente... Pensando já na equipe principal... O Atlético tem um... Tem um... Projeto... Muito pronto... Por tudo que sofreu... Na temporada passada... Por todos os jogos que perdeu... Por todas as vitórias que não vieram... Por todos os confrontos... Que acabaram frustrando o torcedor... Carlos Eduardo melhorou... Canezinho melhorou... Abner melhorou... Nicão melhorou... Kaiser melhorou... Santos melhorou... Thiago Heleno melhorou... Pedro Henrique melhorou... Todos esses jogadores... Sofreram... Quando o time perdeu... Pro Grêmio... Quando empatou com o Bragantino... Quando perdeu pro Vasco... Quando empatou com o Botafogo... Quando perdeu pro Fluminense... Quando perdeu pro Palmeiras... Não existe isso... De jogador que não entra em campo... Pra ganhar... Acredita em mim... Não... Existe... Isso... Não faz o menor sentido... Gente... O menor... Sentido... Então é isso que eu quero trazer pra vocês... Rapaziada... Vamos... Vamos... Ter calma... Vamos estar preparados... Pro momento de luta... Pro momento de derrota... Pro momento de sofrimento... Pro momento de frustração... Que só ele leva até a vitória... Só ele leva até a vitória... Porque quando você escolhe o caminho mais rápido... Quando você escolhe o caminho mais... Menos... Pô... Que arde menos... Então vê o Cruzeiro aí... Salário de 700... 800 mil reais... Tá aí... Não precisa ir muito longe não... Mas eu queria trocar essa ideia com vocês... Eu nunca vou buscar culpado... Nunca vou buscar culpado... Eu nunca vou falar que um jogador é um lixo... Eu nunca vou falar que um jogador é péssimo... E dificilmente vocês vão ver eu desistir de um jovem jogador... Eu acho que o Atlético tem que apostar com 22... 23... 24... Sabe? Que o momento rende... No momento rende... A gente vê o Santos aí... Grande exemplo disso... Em algum momento... Vai render... O Lucas Braga... 24 anos... Vem sendo importante pra caralho pro Santos... Importante... Pra cacete... O Alisson... O Alisson acho que tem quase 30 anos... Sei lá... Quando o Alisson apareceu... O jogador que mudou... Melhorou... Eu quero isso no Atlético... Eu quero ver... O desenvolvimento de atletas... Eu não quero ver contratações caras... Instantâneas... Sabe? Os jovens não resolvem tudo... Os jovens não resolvem tudo... Mas se os jovens não resolvem tudo... É o processo que vai resolver... Beleza rapaziada? Queria trazer esse vídeo... Eu acho importante a reflexão... Tô falando aqui há quase 15 minutos... Mas eu acho legal... A gente trocar essa ideia... Pra... Até pelo clima do canal... Pela produção aqui... E por vocês também... Principalmente por vocês... Eu acho legal... Dice Insight... De... É começo de temporada... São os três primeiros jogos... Tem muita coisa pra acontecer ainda... Não é terra arrasada... Não vai ser rebaixada no Paranaense... Não é o pior esperante da história... Podem ficar... Tranquilos... Beleza? Tamo junto a nós... Rapaziada...